Mas vamos falar, como você bem disse, do Esporte Clube Taubaté, que se apresentou ontem e já realizou o primeiro treino do ano sob o comando do treinador Toninho Cecílio. Ao todo, 21 atletas começaram a preparação física e técnica, sendo 12 contratados e 9 que subiram da base do Taubaté agora para a equipe profissional. E a gente vai ver agora como foi o primeiro contato do time com a bola nas imagens de Bruno Castilho e informações de Kaique Toledo, assessores do Esporte Clube Taubaté. Nesta segunda-feira, o Esporte Clube Taubaté deu início à sua pré-temporada, visando a disputa da Série 2 do Campeonato Paulista. O trabalho se deu com a apresentação dos atletas da base e também dos novos contratados que formam o elenco do Burrão para 2021. A estreia do Taubaté acontece no dia 28 de fevereiro, fora de casa, contra o Red Bull Brasil. E o professor Toninho Cecílio fala sobre a montagem do elenco, onde existe a mescla entre experiência e juventude. A montagem foi feita envolvendo todos os funcionários do departamento de futebol, além da presidência do Gilson. Nós tivemos um ritmo de trabalho muito intenso. Duas, três semanas nós conseguimos montar o elenco. Faltam ainda duas contratações bem pontuais. O elenco já está montado, é um elenco que eu gosto. 50% do elenco vem do time sub-20, do Taubaté. É preciso fazer isso. O Taubaté precisa revelar jogadores, dar oportunidade para os jogadores que já estão aqui. Fizeram boa campanha no estadual. E um outro grupo que foi contratado por mim, pelo JUS, pelo departamento de futebol, que é um grupo mais experiente, vem dar-se a sustentação física, técnica, emocional. E quando se fala em condição física e técnica, não importa a idade ou experiência, para disputar a Série A2 e conquistar o acesso à elite do Paulistão, é necessário estar em alto nível. Para preparar o burrão, logo no primeiro dia, Toninho já trabalhou a parte física e também já foca no contato do jogador com a bola. Hoje a pré-temporada é feita já de um trabalho em conjunto. Dentro dos trabalhos técnicos, se atende a parte física. Então, o trabalho de campo reduzido, com bola, onde exige muito da parte física. E você já ganha em tempo trabalhando a bola com os jogadores, a intimidade, o contato com os jogadores com a bola. Então, assim, taticamente é difícil trabalhar nesse início. Acho que o trabalho tático, estratégia, posicionamento fica um pouco mais para frente. Mas a parte técnica com a física, ela é trabalhada num todo, né? No mesmo sistema, no mesmo treinamento, você atinge todos esses objetivos. Hoje é o que se faz no mundo todo, né? E agora o foco total é para a estreia no campeonato. Por enquanto, ainda sem a presença de público nos jogos, mas a torcida do Taubaté já não aguenta mais de saudade de ver o burrão em campo. A saga continua e o Taubaté busca agora, em 2021, o acesso para a primeira divisão. Bom, essa foi a última vez que o Taubaté entrou em campo, né? A gente conversou um pouco antes do programa começar. Foi no dia 15 de setembro do ano passado, né? Contra o São Bento, na partida de volta da fase 4 de final. A gente tem as imagens passando aqui. Uma decisão louca, como diriam, né? 8x7, né? Infelizmente, o lance, o atacante Quirino, que fez o gol de empate contra o São Bento, acabou perdendo essa última cobrança, pega na perna do Lucas Macanhã. E essa foi a última vez que o burrão entrou em campo em 2020. E como a gente viu na matéria, com certeza a torcida está com muita saudade de ver o burrão em campo. E isso acontece só no dia 28 de fevereiro, tá? Então já já o burrão vai estar em campo, você pode completar tudo aqui nos anos da bola. É, lembrando que o Taubaté não disputou a Copa Paulista, por isso que o Pedrinho comentou aí que o time entrou em campo pela última vez lá em setembro, no dia 15. E agora vai entrar em campo novamente só no dia 28, a menos que faça algum jogo treino, algum amistoso. Mas oficialmente mesmo, a bola rolou só no dia 15 de setembro. Do ano passado. De fevereiro, setembro. Tá aí a tabela da primeira rodada, o Pedrinho. E a gente tem o Red Bull, a gente tem Portuguesa Santista, Oeste, Atibaia. São só os quatro primeiros jogos. A gente tá colocando só os quatro primeiros porque ainda tem muita coisa pela frente, os outros times também estão sendo montados, todos um pouco mais devagar, até que o próprio Taubaté que vem sendo, fazendo um trabalho nos últimos anos bem adiantado em relação à preparação e pré-temporada, né? Até o Carmo costuma dizer muito aqui no programa que o que começa errado provavelmente vai dar errado, o que começa certo provavelmente vai dar certo, né? Mas aí ainda depende de sorte e vários outros quesitos. Mas o Taubaté vem montando um time forte e acho que essa valorização das categorias de base, Pedro, eu se fosse um jogador de base, né? Com essa entrada aí, com essa disposição, eu ia dar tudo de mim pra jogar ali no tempinho que tivesse pra poder mostrar serviço pro professor Toninho, né? Com certeza. Foi o que ele falou na matéria, né? Ele quer usar ali 50% de jogadores contratados e 50% das categorias de base, né? O Taubaté fez um excelente Paulistão sub-20 em 2020, acabou sendo eliminado pelo Corinthians, algo totalmente normal, perder pra um time do tamanho do Corinthians no Paulista de base. E agora, força total, foco na estreia contra o Red Bull Brasil. A gente viu aqui a tabela também, algumas contratações. A portuguesa Santista apresentando um pouquinho mais devagar seus jogadores. O Atibaia, um time aqui perto da nossa região, apresentou o volante Christian, ex-Corinthians, ex-Flamengo, chegou pra lá com 37 anos já. Então, assim, jogadores pintando um pouquinho nos outros times. E o Taubaté, já mais estruturado, né? Pronto, quase pronto já pra entrar em campo. A gente viu que tem mais duas, três peças que podem chegar ao burrão. Isso a gente acompanha nos próximos dias.